Música Uma nova lei estadual sancionada prevê a realização de campanhas de conscientização para doação de cabelos em Santa Catarina. O material é para a produção de perucas destinadas a pacientes que realizam quimioterapia. A campanha seria promovida no dia 27 de novembro, data marcada pela Luta Nacional de Combate ao Câncer. O projeto, que foi aprovado na Assembleia Legislativa, é de autoria do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro. Com a sanção da nova lei, instituições que atuam em Santa Catarina na captação de cabelos para a confecção de perucas comemoram a iniciativa. A Associação Amor-União contra o Câncer de Santa Catarina sabe o que significa a regulamentação da nova legislação catarinense. Eu fiquei bem contente em saber que a gente vai ter um apoio do trabalho de todas as associações que lutam com isso, que prestam esse serviço, e que a gente está tendo o poder público ao nosso lado. Isso é muito importante. A presidente da AMUC acredita que a iniciativa do poder público sancionando a lei pode servir de estímulo para o próprio Estado investir na formação de pessoas que confeccionem perucas. E assim, que a distribuição seja mais ampla, com menor custo, e com a vantagem de gerar emprego e renda, as pacientes que passam pelo mesmo dilema de perder o cabelo por causa do tratamento quimioterápico. Com mais de 20 anos atuando em Santa Catarina, a AMUC sabe desses desafios e sabe também como isso representa para a autoestima das mulheres. O problema é o custo de produção de uma peruca. Pode chegar a R$ 600,00. E cada um desses materiais pode levar até dois meses para ficar pronto. Por isso, estímulos como esse do governo de Santa Catarina com a sanção da lei, pode ser uma grande ferramenta para que essas mulheres também tenham, cada vez mais, uma melhora na autoestima. Até para ser voluntário nesse projeto, tu vê, custa caro.